Agora vamos aprender um pouquinho sobre a antena. Esse texto faz parte do meu e-book, mas se você quiser, você não precisa comprar não, é só para ilustrar mesmo. Vamos lá! Imagine que uma antena é como uma orelha para o rádio. Ela capita as ondas de rádio do ar e as transforma em sinais elétricos para o rádio entender. Assim como diferentes tipos e tamanhos de orelhas, desde a do homem até de animais, podem ouvir diferentes sons com mais clareza. Antenas de diferentes tamanhos capitam melhor diferentes frequências de rádio. Por exemplo, uma antena mais longa é melhor para captar sinais de baixas frequências, enquanto uma antena mais curta funciona melhor para frequências mais altas. Ou seja, o rádio PX exige um tamanho ideal de antena, tanto para transmitir como para receber o sinal de forma satisfatória. Tá, o que esse texto quer dizer? Muitas das vezes as pessoas pegam as antenas Maria Mole e cortam ela. A partir do momento que você corta a antena, ela passa a ressonar em outra frequência. Ou muitas das vezes quando você vai fazer aquele ajuste, você levanta um pouco mais a vareta da antena e você também não consegue a estacionária, porque ela está indo para outra frequência. Ou seja, a questão da ressonância, que nós explicamos isso aí também no nosso e-book. Portanto, quando vai fazer o ajuste da antena, seja a antena bobinada ou qualquer outro tipo de antena, o corte tem que ser perfeito. Então, tem situações que você não consegue achar estacionária de forma nenhuma. Por quê? Está errado o comprimento da antena. A maioria dos manuais de antenas vendidas aqui no Brasil e até fora, vem para você poder entender, eles mandam para você o corte perfeito em cada frequência. Porque as antenas, elas não vão funcionar 100% em todas as frequências. Então, tem um ranger ali que funciona melhor. Então, eles colocam ali para que você faça o corte. Tá bom? Essa é mais uma dica. Está lá no nosso e-book. E é dessa maneira aí que a gente vai seguindo no Rádio PX Mania. Tamo junto? Vamos que vamos? É isso aí, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.